Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Manda, Kai. Temos que chegar até aqueles robôs. Ei, vocês! Parados! As forças do braço! Mostra seus movimentos com... Lembra do que o Mestre Yu me ensinou sobre mudar os estilos de ataque, Kai? Não faz muito tempo, mas senti falta de lutar com vocês. Eu gosto de abraçar coisas, mas no caso de vocês, vou abrir uma exceção. Valeu, ninjas. Eu até ajudaria, mas estou petrificado. Ah, ótimo. Seria bem mais fácil enfrentar essa coisa se estivéssemos com os nossos soldados. Ah, medo de um pouco de trabalho pesado, é? Devemos construir algo! Que tal uma estátua minha? Uma bem impressionante e estilosa. Algo para detonar esse robô. Dois... Viu? Molezinha. Pulo? Onde? Ei, olha o Lloyd! Ei, Lloyd! Ah, os robôs estão tão longe assim? Ah, veja pelo lado bom. Mestre Wu sempre diz que a gente tem que fazer mais exercícios. Gol! Use o acionador de gongos! Você viu aquele pouso? Ah, é! Foi ninjástico! Vós temos que detonar esses bandidos! Vamos! Só brigaram no pão de pé! Ah, são que tão durões, né? Sim. Não viu o que a gente já fez com os outros caras? Eu só sei o que esmagamos eles. Isso foi óbvio! E você sabe disso? Uau, animal! Que massacre! Crirei! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?